Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo insano aqui pro canal, eu vou mostrar um ataque que eu tô utilizando no farm aqui ó E é só farm acima de 1 milhão, só farm insano e o ataque é um ataque bem louco que eu tô utilizando Olha só a estratégia que eu tô usando pra farmar 20 bruxas e 11 feitiços de esqueleto Velho, é muito forte, dá ptcinho brincando E eu vou utilizar em guerra também, é só esperar a liga acabar e eu vou utilizar porque Eu acredito que vai dar bom também, porque na minha CV13, tem até um vídeo meu que eu postei Se você olhar pra baixo aí você vai ver o vídeo, aqui eu com a minha CV13 com 25 bruxas, 11 feitiços de esqueleto Numa CV13 e é muito forte e passei o carro Se você gostar não esquece de deixar seu like, seu like é super importante Inscreva-se no canal e ativa notificações pra você não perder o próximo vídeo Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar aqui esses ataques muito insano aí no farm E é só farm acima de 1 milhão e milhões de esqueleto na vila, vira uma loucura louca aí ó É insano demais Olha esse farm aqui ó, 1 milhão de ouro, 950 de elixir e 8 mil de negro A ideia do ataque cara é bem simples ó Eu entrei nessa lateral aqui ó, porque essa besta tava aqui ó, tá vendo? As tropas entrando aqui ó, essa besta chama Aí tem uma chance maior do bonde entrar aqui pra pegar o centro de vila ó Porque se eu entrar aqui ó, tá vendo? Não tem nada aqui ó, tem um risco das tropas rodar Aqui ó o esqueminha ó Ó, só eu jogo 3 feitiços de esqueleto pra ir distraindo as defesas ó Pra as defesas ficarem distraindo e não irritar as bruxinhas e nem o carro e nem os heróis ó Nem o rei e a rainha ó Ó, eu vou soltando os esqueletos ó, pra distrair, tá vendo? Aqui no centro ó Aí eu vou soltando eles assim ó, em lugar estratégico pra distrair as defesas Pras bruxinhas e os esqueletinhos da bruxinha entrarem sem tomar dano Ó, e vai passar o carro cara Velho, é esqueleto, olha aí Cara, esqueleto assim, milhões de esqueletos ali Você tá é louco, aí as defesas ficam loucas Porque além das bruxinhas invocar, é esqueletinho Ainda os feitiços de esqueleto invocam um monte de esqueleto Aí as defesas ficam bugadas, sabe? Elas não sabem onde que vai É esqueleto pra todo lado e elas ficam loucas E as bruxinhas, mas os heróis entram sem tomar dano praticamente Olha aí, olha o tanto de bruxa Velho, olha o esqueleto espalhado pra todo lado da vila, olha só Não tem como segurar não, não tem como cara Olha isso, olha o tanto de bruxa viva Olha, eu vou utilizar em guerra Porque na liga eu não tô participando da liga Aí eu queria utilizar em guerra Porque em guerra tem defesa no castelo Mas eu vou utilizar, cara Mas velho, olha isso aqui Olha o tanto de esqueletinho E o tanto de bruxa que sobrou Nem precisou usar o poder da rainha Foge demais Na guerra com certeza vai Pra dar uns PT muito insano Olha esse outro aqui, ó Esse ataque é bom utilizar o carro Porque o carro vai abrindo um muro assim, ó Pro bonde entrar Aqui, ó, eu consegui dar o PT sem o carro Com a barraca Porque eu afunilei, né? As bruxinhas afunilou Aí forçou As tropas forçaram o muro E caiu pra dentro da vila Mas Se você for utilizar É bom utilizar o carro Porque o carro você solta, né? As caveirinhas igual aqui, ó Os feitiço esqueleto As defesas ficam distraídas E o carro entra sem tomar dano E vai abrindo O caminho pro bonde entrar Então sempre é bom Utilizar o carro Mas dá pra dar pra PT também Sem o carro Ó, aqui, ó Ó, tá vendo? Já jogo, ó Joguei três aqui, ó Ó, as defesas ficam distraídas, ó Aí você entra em linha Com as bruxinhas Aí que como eu tava sem o carro Eu utilizei a barraca, ó Ó, porque as bruxinhas afunilando aqui, ó E aí afunilando aqui, ó O bonde Força o centro, ó Ó, e vai soltando o feitiço esqueleto, ó Pra distrair as defesas Não segura não, cara Ó, ele é a TI múltiplo E vai, e vai E vai ser ripado, ó As defesas ficam bugadas, ó Isso fica louquinho Porque além das bruxas Invocar muito os esqueletos O feitiço também, ó Vai invocando assim, ó E as defesas ficam bugadas Esse ataque é forte demais Olha aí Se você Tipo assim, dá pra farmar, cara Mesmo Porque gasta muito elixir negro Mas dá pra farmar Porque você acha farm aí com 8 mil 9 mil Mas dá pra farmar tranquilo aí, ó Se você tiver mais precisando de elixir e de ouro Vale a pena demais, ó É muito insano, cara Não tem como não, hein Em guerra, eu acho que vai dar muito bom Esse ataque Pode pegar Lançador no carro E pega um gelo Pra congelar alguma defesa Pra finalizar E já era, cara Olha aí Olha, nem precisa usar o poder da rainha Olha isso Olha o tanto de bruxa A peca do... Da barraca nem morreu, ó Olha aqui Olha o tanto de bruxa aqui O peloto de bruxa Olha o tanto de esqueleto Nossa, cara Esse ataque é muito louco Insano demais Pode usar Show demais Olha isso aqui, ó Um milhão de elixir Nesse aqui, ó Eu já não utilizei o... Não tinha carro Aí nesse aqui Como não tinha o carro Porque, ó A vila é redonda O bonde rodou E ficou essa torre do maga Aqui em pé, ó Aí deu 99% Porque se tem um carro O carro é super importante Porque Como tem essas defesas aqui, ó A tendência do bonde Que tá aqui, ó Forçar É rodar pra fora aqui, ó Tá vendo? Então o carro é super importante, ó Aqui a rainha não rodou Porque Pegou a defesa aqui, ó Mas conforme o Leal Olha o nome que abriu aqui, tá vendo? Se o carro tivesse aqui O bonde cair no meio, ó Ó, tá vendo o esqueminha? Ó Solta o... O feitiço, ó Pra distrair, ó A TI, ó A TI não vai ripar o rei, né Rainha, ó Porque ela fica distraída, ó Soltei aqui, ó Ó, a defesa ficou super bugada, ó E aí fica tudo louca Ela não sabe pra onde irritar Porque milhões de esqueletos, cara Ó, a defesa ficou tudo louca, ó Ó Eu tô pirando essa tag Essa tag aqui da... In guerra vai dar muito bom Com certeza Tô louco pra utilizar ela em guerra Fazer esse teste aí, ó Porque na CV13 deu certo Agora imagina pra... Esses outros centros de vila Ó, que louco É, cara As bruxas não morrem, ó Ó, vai invocando esqueleto E vai virando aquela loucura As defesas fica... Fica maluco, ó O foda da... Só o que ripa, ó Eles, é... Esse ataque é o ator do mago, ó Porque o ator do mago dá dano pro área, ó Ó, tá vendo? A bruxa tava ritando aqui, ó E essa ator vai... Essa ator do mago é a vida dela E ela vai ripar o PT, ó Mas... Com carro e tropa no... No castelo Você utilizar pra... Pra farmar Não tem CV10 que segura Pode ter TTI alvo único Alvo múltiplo É ripar do mesmo jeito, olha aí Essa aqui foi foda por causa do... Não tinha carro, ó Não pegou essa ator do mago, ó Aí vai ripar a bruxinha, ó Aí não deu PT Mas olha aí Os recursos foi... Já era Um milhão Foi pro saco, ó Olha aí Ator do mago é complicado com bruxinha, mas... É da hora demais Olha aí Todo mago ripou o PT Olha o outro aqui, ó De um milhão Um milhão e cento e sessenta e um Seis mil de negro E tipo assim Se você quiser que eu... Que eu faça outra estratégia maluca aí Com alguma tropa Deixa nos comentários aí O ataque que você quer que eu... Que eu utilizo Pode... Pode meter o louco aí nos comentários aí, ó Estratégia louca que... Que eu uso, cara Eu uso e faço o vídeo E ver que... Pra mostrar o que é que deu Pode escolher aí O ataque maluco que você quer que eu faça E nós vamos mitar aí com essa estratégia Não esquece de deixar seu like aí Seu like é super importante pro crescimento do canal Inscreva no canal aí se você não for inscrito E ativa as notificações As notificações é super importante aí pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo uma estratégia nova aí, ó Fácil de usar Que vai te ajudar demais Compartilhe com seus colegas Compartilhe nos grupos do WhatsApp Pra ajudar a galera a mitar também E utilizar as melhores estratégias Os ataques mais fáceis Porque tem ataque forte Mas a maioria é difícil E sempre eu tô trazendo uns ataques aí, ó Mamão com açúcar pra você imitar Então é isso aí Falou, tamo junto É nóis